Fala, meus peixes! Vamos lá pra casa da Manoela agora pra gente gravar um vídeo. Que que é isso, meu rei? Vamos lá pra casa da Manoela agora pra gente gravar um vídeozinho maroto. Gravar um vídeozinho maroto. Um vídeozinho maroto. Ah, abriu! A gente tava mó até a porta tentando abrir a porta e não conseguia. Deixou que o Manoela tava presa. Lembra aqui pra gente gravar um vídeozinho maroto, como eu falava pra vocês. Um vídeozinho com a camelásca. Pra ficar show. Chegar aqui e arrumar as coisas. Tem pouco a gente não grava com a camelásca. E vamos gravar. Bonitinho aqui, de arrumadinho. Vamos gravar. Gosta! Ela e Vênus resolveram gravar um vídeo pro Dia das Mães que tá chegando. Aí Manoela tava se arrumando pra gente gravar um vídeo com a camelásca. Agora tá aqui, maquiando a mãe. Pra gravar um vídeo com o Dia das Mães aí. Não, eu tava falando, se um dia a gente fizer, tipo, eu maquiando ela e ela me maquiando... Ela ia maquiar muito melhor. Ela ia me esculachar. Sem maquiar. Sabe sim. É porque você não treina e não pratica. Mas eu me maquiar eu consigo dar jeitinho. Agora eu ia alguém... Não sei nem fazer delineado. Outro dia eu fiz, me arrumei e aí mandei a foto pra ela. E aí, filha? Nossa. Pavoroso. Aí ela pegou minha foto, marcou, ó, aqui tá muito claro. É, ela tem mania. Manoela tem essa mania de quando manda uma foto no grupo da família, ela pega no editor do WhatsApp e circula alguma coisa. Olha isso. Ou então eu mando GIF. É, ou então manda GIF. Pô, uma GIF no WhatsApp é vida. Representa uma... Eu não sei fazer GIF, não. Representa uma frase imensa num GIF só. Eu faço assim... E eu só converso com as pessoas mandando foto. Eu vou mandar assim. Às vezes eu mando só isso aqui, mas eu não consigo... Não, e aquele... Eu adoro aquele GIF do Leonardo DiCaprio que ele fica... É. É muito bom. Caraca, muito bom. Do lado do emoji, Vênus, tem um negócio escrito GIF, você clica ali e abre vários. Aí abre vários... Não, mas eu gosto de fazer o meu próprio GIF. Ah, sim. Não, ela faz GIF. É, fazer GIF também, legal. Às vezes ela manda foto de alguma coisa, ela manda GIF. Verdade, Miguel? É verdade que você mordeu um amiguinho na escola? Sim. Por que que você mordeu? Porque é... Hum? Que? Você mordeu o seu amiguinho na escola? Sua mãe tá falando? Que? É verdade? Que? O que que é isso? Isso aqui... Que bicho é esse? É o burro. É o burro? Caborro. E esse aqui? Que bicho é esse? Caborro. Caborro? É cachorro. Fala. Caborro. Fala. Cachorro. E esse aí? É o dinossauro? Cabelo. É o cabelo. Cabelo. Como é que é o nome desse aqui? Cabelo. Cabelo? Cabelo. É cabelo esse? E isso aqui? Qual é a cor desse carro? É carinho. Não. Qual é a cor? Que? A cor do carro. Carro. Qual a cor do carro? Aqui. Engel, qual é a cor do carro? É green? É green. E verde, né? Green. Green em inglês. Mas qual o nome desse bicho aqui? Que? Esse bicho é o que? Cabelo. Cabelo. E esse aqui? Caborro. Caborro? E esse? Burro. Burro? E esse daqui? Pato. Pato? Muito bem. E esse daqui? Gainha. Gainha? Ah, tá sabendo tudo. E esse daqui? Porquinho. Ah, porquinho? É uma porca. Tá grávida. Aqui? Tá vendo as tetas dela? Hum. Quer dizer que tu mordeu o teu amigo? Teu amigo? Amiga? Não, mas ele fez a reconciliação. Beijou. A pescarinha. Pediu desculpa. Agora não sai do que? O menino mordeu. Ele tem uns dois meses. Tá até a junta na mão dele. Aqui. Nunca foi de morder. Mostra o seu dodói. Menino. O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Hein? Que isso? Foi o dodói? O amigo mordeu. Foi. Tadinho do Miquel. A moto. A moto. A moto. A moto verde. Vamos de novo, vamos de novo. Vai, vamos de novo. Agora vamos bem rápido. Que animal é esse? Carlinho. Que animal é esse? Cabelo. Cabelo. Que animal é esse? Burro. Que animal é esse? É um pouquinho. Que animal é esse? É o carrinho. É o carrinho, não é animal, né? Titi tá querendo te confundir. E esse? Cabo. Cabo. E esse? Paco. Paco. E esse? Carlinho V. Carrinho de que? Carrinho de que? Carrinho de que? Carrinho de que? Ai, meu Deus. Ele... Carré. Hã? Carré. Esse é o jacaré. Que mais? Que mais? Mostra todos os bichos. Qual é esse? Qual é? Minion. Esse é o Minion. Que que o Minion gosta? Banana. Banana, banana, banana. Banana, 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 banana. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? É de comer? Pega outro, vou mostrar. Não, não é de comer, não. É de mentira. E esse? Pera. Pera. Muito bem. Pega outro. Pega outro. E agora? Qual que é? Isso é o que? Cavalo. Cavalo que cor? Cavalacum. Cavalacum. Agum. Que número é esse? Um, dois, três. E esse? Um, dois, três. Quatro. Qual é esse? Quatro. Outro bicho. Mostra outro. Eu adoro miga falando quatro. Ele fala quatro. Mostra outro. Uma caixa. Qual que é? Qual que é o número? Um, dois, três. Quatro. Fala. Quatro. Vai lá. Quatro. Pega outro. Pega outro. Vai lá. O que mais? Tá muito espertinho. O que é isso? Ui, caiu. Opa, caiu. O que é isso? O que? Mimoa. Cenoura. Mimoa. Nossa, aqui não parece uma cenoura, cara. Parece uma, sei lá, uma lesma. E esse é o que? Outro cabelo. Outro cabelo? Só que esse cabelo é que cor? Preto. Preto. Preto, né? Pega outro, Miguel. Vai lá, mais. Tem mais. Tem. Vem cá, vem cá. E isso aqui é o que? Ai. Isso aqui é o que? Opa. Ai. Engel. Isso aqui é o que? Baganga. Baganga. Baganga? E isso daqui? É o boi. É o boi. É o boi. E esse daqui é o que? É um animal. Que? Que? Qual o nome disso? É alho. Ele falou mais? E esse daqui? Esse daqui? Esse é um leão. Leão. Vem cá. E esse daqui? Que que é isso? Não, esse aqui não. E esse daqui? Que animal é esse? Tataruga. Tataruga. Muito bem. E esse daqui? Que que é isso? Que? Que que é isso? Já deu, né maluco? Achou que não ia ter vídeo hoje também, né? Que eu falei ontem pra vocês que ia ter vídeo hoje. Então amanhã também vai ter um vídeo aqui no canal. Eu tô tentando agora postar vídeos menores de um dia só. É... Em vez de postar tipo vários vídeos juntos. Eu acho que assim fica um pouco melhor. E a gente fica... É... Sei lá. Menos perdido assim nos episódios. Então pra galera que assiste os vídeos na ordem. Vai ser muito bom que vocês vão poder ver um dia atrás do outro. Quando não tiver um dia tão legal com alguma coisa... É... Que... Que não tenha muito o que filmar assim. Eu não vou filmar tanto, entendeu? Aí eu pulo um dia. Aí um dia sim, um dia não vídeo. Quando... Sempre que der aqui agora. Sempre que der. Eu prometo a vocês. Que vai ter vídeo todo dia. Quando não tiver um vídeo em algum dia. É porque tipo... Não teve muito conteúdo naquele dia. Não teve muito o que fazer. Muita coisa naquele dia. Mas aí eu vou tentando... É... Sei lá. Juntar outros momentos. E eu tento fazer um vídeo. Quando não tiver um vídeo no outro vai ter. E assim a gente vai levando o canal. Tudo bem? Mas pra isso acontecer. Eu preciso muito do apoio de vocês. Que vocês cliquem em gostei. Gente, vocês não sabem a importância do gostei. O YouTube ele tá... Tá meio loucão, entendeu? Então se você tipo assim... Não clica em gostei. O YouTube meio que entende. Que a pessoa não tá gostando de assistir o vídeo. Então se você não tem uma conta no YouTube. Se você aqui assiste os meus vídeos. Mano, cria uma conta no YouTube. É... Faz um e-mail do Gmail. E se inscreve no canal. Por isso que é muito importante. Quando você é inscrito no canal. Dá pra você clicar em gostei. Entendeu? Comentar. Comenta aqui. É muito importante se você chegou até aqui. É... Esse vídeo foi bem legalzinho. Deu interagindo comigo. Há muito tempo que não tinha vídeo de interação assim com o Miguel. Vocês gostavam bastante quando eu fazia. E... Esse foi o dia. Foi o dia de gravação lá na Manu. Eu fiquei brincando com o Miguel. Foi um dia normal da nossa rotina. O que é sempre foi. O que é e sempre vai ser o propósito desse canal aqui. Filmar a rotina minha. Com a minha família. Com os meus amigos. E... Esse é o propósito. E sempre foi o propósito do canal. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que tá... É... Comentando sempre nos vídeos. Deixa um comentário legal agora. Que no vídeo de amanhã. Eu vou abrir o vídeo mostrando os comentários de vocês. Desse vídeo aqui. Então eu vou mostrar os comentários de vocês. Vou mandar salve. Vou mandar abraço. Então comenta alguma coisa aqui agora nesse vídeo. E clique em gostei. Pra você aparecer no próximo vídeo de amanhã. Tá bom? Então um beijo grande no coração de vocês. Muito obrigado. Vocês sempre que acompanham a gente aqui no nosso canal. Sigam no Instagram também. Luanovich. Paulo Lohana. Sigam a família na tela inteira no Instagram. Vai lá. Não custa nada. Você acompanha a gente no Instagram também. Tem tanta foto legal lá que a gente posta do nosso cotidiano também. Eu faço bastante history engraçado. Fazendo imitação. Zoando a Manu. O nosso history é bem legal também. E é isso pessoal. É... Outro recadinho que eu tinha pra dar é o seguinte. Ah... Se você é novo aqui e não conhece o livro Motivos para Sorrir. Que é meu livro com a Manoela. Compra lá cara. Bem legal. Se você nunca teve esse livro. Esse livro já tá há mais de dois anos aí vendendo em todo o Brasil. Compra lá o livro Motivos para Sorrir. Que você vai gostar. Vou deixar um link aqui na descrição. Com preço bem baratinho. Para você comprar aí pela internet. E o livro chegar na sua casa. Entrega em todo o Brasil. Mais outro recado que eu tinha pra dar era o seguinte. Não. Eu tinha um recadinho sim mano. Eu esqueci. Ah! Vocês estão gostando dessas musiquinhas de Chaves que eu tô botando de fundo? Eu acho tão legal. Bate uma nostalgia da minha infância também. Das musiquinhas de Chaves assim. Eu tô botando. Tô achando bem legal. O que vocês estão achando também? Eu preciso da opinião de vocês. Vocês são o público. Então se vocês não comentarem eu não vou saber do que vocês estão gostando. Comenta aqui que é muito importante. E valeu? Um beijo no coração. Um bom final de semana a todos. E falou. É nóis. E só depende de você. Pensar que é simples ser feliz. E notar ao seu redor tudo que possas ver. Viver um mundo mais azul.